Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Salles do canal Garagem Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto interessante, mas antes de mostrar o vídeo para vocês, se puder, inscreva aí no nosso canal, manda aí o seu like, o seu joia, ele fortalece muito o nosso canal. Siga a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garagiorgânica.vrs Temos também a nossa página lá no Instagram, está muito interessante a nossa página lá. O endereço é Valmir Salles, Garagem Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google+. Você seguindo a gente aí nessas páginas vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Agora vamos para o vídeo? Mundo Orgânico lá no Google+. Mundo Orgânico lá no Google+. Bom pessoal, chegamos aí no final de mais um vídeo, mas eu quero fazer mais um pedido aí para vocês. Se puder, se inscreva aí no nosso canal, manda aí o seu like, o seu joia, ele ajuda muito, ele fortalece muito o nosso canal. Curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garagiorgânica.vrs Temos também a nossa página lá no Instagram, está muito interessante a nossa página. Tem bastante coisa interessante lá, o endereço é Valmir Salles, Garagem Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google+. Você seguindo aí a gente nessas páginas vai ser muito interessante aí para o crescimento do nosso canal. Nos veremos em outro vídeo. Tchau!